Bom dia a todos os feirantes, todos os comerciantes aqui da Feira do Produtor. Nós estamos aqui ao vivo com o jornal Taguacei aqui da Feira do Produtor. E hoje nós estamos aqui com uma surpresa muito agradável, que é um dos maiores cantores de Fortaleza que faz sucesso no Brasil inteiro, o cantor Zezo. Bom dia, Zezo. Bom dia a todos da Feira do Produtor e a todos os comerciantes, a todos os empresários. Eita, estão gritando. E é um prazer imenso estar aqui junto com todos vocês. Desde já queria agradecer a diretoria por estar dando esse espaço maravilhoso ao Zezo de Fortaleza, meu amigo João Vá Rodrigues também, e fazer um convite a todos os feirantes que sábado agora nós vamos trazer o melhor pra vocês aqui na feira, um grande show com o Zezo de Fortaleza e a banda Moleca Sem Calcinha fazendo uma grande festa aqui na minha amiga Rosa. A Rosa, pra quem não sabe, é a mãe do Diego, que é conhecida. E nós vamos ter um bingo maravilhoso, um bingo de 300 reais, com um bingo que a cartela custa 10 reais, 3 por 20, já tem a venda já na minha amiga Rosa. E agradecer a presença de todos vocês, preparos, que nós vamos estar sábado a partir das 9 horas até as 2 da tarde, fazendo o melhor pra vocês, o short, o bolero e muito mais. Eu tenho certeza aí que todos os feirantes aqui têm muitos nordestinos de origem e conhecem bem o Zezo. O Zezo é aquele que começa a tocar, ninguém para de dançar. E nesse próximo sábado, esse showzaço que eu vou estar aqui, o Jornal Taguacei, vai cobrir. Zezo, o que que você vai tocar aqui? É seresta, é um forrozão, o que que vai ser? Nós vamos ter esse short, bolero, romântico, e aquele bolerozão gostoso, todo mundo gosta de ouvir, que vai ser assim, ó. Meus amigos de bar, é hora de ir, não dá pra ficar, queiram me desculpar, eu tenho que sair. Aí tem um sucesso assim gostoso, ó. Depois de muito tempo acordando, já cansando de tanto sofrer, essa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. E todos os feirantes já estão se preparando pra sábado, que vai ser um show maravilhoso. Mais uma vez, feliz anadona Rosa, no restaurante da Rosa, a organização do meu amigo Diego, e agradecer mais uma vez meu amigo Jeová, e ele não é testemunho Jeová, que é o nome verdadeiro Jeová. Mas é o testemunho, o testemunho daqui de Brasília, do Jornal Maravilhoso, que é um jornal que divulga toda, toda Brasília, ao vivo e a cor, e também a parceria junto aqui, né, com a feira maravilhosa, com essa feira, a feira do produtor, com a feira sensacional. E queria parabenizar toda a diretoria, de estar trazendo atrações boas, trazendo o melhor pra todos, pra todas as pessoas que vêm comprar aqui, as suas atividades, as suas coisas. O meu amigo, meu amigo Júlio também, teve ontem o nosso show do Zé de Fortaleza, onde lá no Barone, é, meu amigo, né, o Zé Júnior, que segunda-feira nós vamos estar no Barone de novo. Outro compromisso, cinquentão do Zé de Fortaleza, cinquentão, vai ser aqui, e convidar também que quarta-feira, amanhã, nós vamos ter aniversário cinquentão do Zé de Fortaleza, vai ter carneiro, vai ter porco, vai ter feijoada, caldo, tudo de graça, no Belo Pilão de Ouro, na 14, barra 18, de Fênix Guarapari, queria lhe convidar também pra ir pro nosso aniversário. E o Júlio também vai estar com a gente. Na 14, barra 18, de Fênix Guarapari, Belo Pilão de Ouro, com aniversário cinquentão do Zé de Fortaleza. Grande abraço a todos, e um shotzinho assim, ó, nenhuma carta pra lembrar, e nenhum anjo pra me ajudar, sou um velho sanfoneiro lá do pé da serra, almoçada lá na feira, já estão tudo animados, estão gritando ali, tudo vibrando. Sabe que era presente todos vocês com a cartela na mão, 300 reais no bolso pra curtir e beber, Zé de Fortaleza ao vivo. É isso aí.